E aí pessoal, beleza? Dando continuidade às nossas aulas de matemática nós faremos hoje as tabuadas do 26 ao 30 com contas você vai pegar no seu caderno, primeiramente vai notar que nós fizemos no dia 23 de abril de 2021 sexta-feira Ciências Confecção de Brinquedos Utilizando o Ixo Reciclável Então você vai escrever isso aí você vai montar o nosso cabeçalho do dia de hoje que é o dia 26 de abril e vai montar as tabuadas do 26 colocando as contas ali do 27 colocando as contas também do 28 colocando as contas ali do 29 e do 30 igualmente no final, depois de tudo isso você também vai escrever o que nós faremos em língua portuguesa ok? qualquer coisa pausse aí e copie que nós faremos em língua portuguesa ok? então você vai montar todas essas contas e você vai estar fazendo cada uma delas lembrando daquelas multiplicações aqui no caso 26 vezes 0 você vai fazer o 0 vezes o 6 primeiro depois o 0 vezes o 2 e assim por diante tudo bem? beleza! qualquer coisa estamos por aqui qualquer coisa também pausse aí para estar copiando certinho ok? muito obrigado e até mais!